Olá, gurias e gurias, tudo bem? Tô num lugar improvisadinho aqui pra fazer vídeo, tô fazendo algumas arrumações. Eu quero mostrar aqui um ativo, eu chamo de óleo de laranja, mas é algo tão fácil de fazer que de repente vocês já viram aí pelo YouTube da vida, mas realmente é algo assim que se tu tem em casa esse óleo de laranja, tu pode adicionar ele a esfoliações, a máscaras ou até mesmo usar ele purinho no rosto que vai te dar um resultado bem legal. Desculpem o barulho de fundo aí, mas hoje o vídeo tá bem improvisado mesmo, tá? As peles maduras serão as mais beneficiadas com esse ativo, mas quem não tem a pele madura e tem uma pele seca, sem brilho, sem vida, sem hidratação, também pode fazer. Se tu tem o óleo de abacate em casa, seria a melhor opção, mas se tu tem em casa o óleo de oliva que é um dos mais comuns, né? Eu também tenho. Ou então o óleo de coco, pode usar também. E se tu tem os dois, pode usar um pouquinho de cada. Tu vai pegar um frasco de vidro, de preferência que seja escuro, mas se tu não tem ele escuro, não tem problemas. É só enrolar um papel, um tecido, algo que deixa ele escurinho. Nesse vidro, tu vai colocar casca de uma laranja pequena. A casca não precisa estar sequinha. Tu pode retirar da laranja ali no momento mesmo e colocar no teu vidro. E aí tu vai colocar um pouco, tipo assim, sem medidas. Duas colheres de sopa do azeite de oliva e a mesma medida do óleo de coco. Ou então somente duas colheres de sopa de um dos óleos. É sem medidas, assim, os óleos. Mas apenas tu faça pouco produto pra que tu não fique com aquele ativo, aquele óleo de laranja parado ali por muito tempo. Isso porque tu precisa testar, né? Ver se tu vai gostar, se a tua pele vai aceitar. Então essa misturinha tu vai deixar guardadinha dentro do teu armário. Tu pode envolver ali, como eu falei, um pano, um papel alumínio também vale, né? Pra deixar ele bem escurinho. Deixa ele por duas semanas a três semanas. O meu eu deixei quase um mês e o resultado foi ótimo. Então depois eu retirei o frasco dali, retirei a minha casquinha da laranja e fiquei somente com o óleo. Esse óleo, ele é altamente antioxidante, ele é rejuvenescedor de pele e hidratante também. Então, tu pode usar ele pra dormir somente ele no rosto todo. Cuidado com a área dos olhos. Eu passo na área dos olhos, os meus olhos não irritam, mas aí cada pele tem uma reação. Pode também misturar ele com um pouquinho de açúcar e fazer uma esfoliação. Duas vezes por semana tu vai ter uma esfoliação mega regeneradora de pele. Tu pode fazer uma máscara hidratante e nutritiva e, claro, regeneradora, que é uma das minhas preferidas. Como vocês sabem, eu adoro usar banana em máscaras e em esfoliações, né? No rosto. Barulho. Improvisação total hoje. Então, tu pode pegar um pedacinho de banana, um pedacinho de nada mesmo e misturar um pouquinho do teu óleo. Dá aquela amassadinha legal e passa no rosto. Fica 20 minutos com a tua máscara e retira com sabonete sempre, né? Com água, sabonete. Tonifica teu rosto e segue a tua rotina. Eu gosto muito também de usar o óleo com morango. Que aí tu tem uma esfoliação e máscara, que pode ser os dois. Muito antioxidante. Ou seja, tu vai pegar um ou dois morangos, amassa bem e coloca um pouquinho do teu óleo. E aí tu aplica no rosto esfoliando. E aí deixa a misturinha no rosto. Deixa por 15, 20 minutos e retira. Mas aí se tu deseja fazer uma esfoliação, que seja mais clareadora e também hidratante. Então tu pode pegar um pouquinho de pó de cúrcuma ou açafrão da terra, como é mais conhecido. Uma pitada de nada. Mistura uma colher de sopa do teu óleo e um pouquinho de açúcar ou então a farinha de arroz trituradinha. Esfolia o teu rosto com essa misturinha e pode deixar repousando por 10 minutos. E retira. Então tu vai ter um clareamento e tu vai ter uma nutrição, uma hidratação também no rosto. A dica foi essa. É bem simples de fazer, né? Mas seria algo caseiro, claro, que eu sempre recebo pedidos pra dar dicas aqui. Alguma coisa simples e aí que tu tem na tua casa e tu pode usar em várias misturinhas, como eu falei aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Desculpa o vídeo meio improvisado aqui, mas vai melhorar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.